Fala aí galera, beleza? Aqui que eu falo hoje com vocês, é o Zekebo, pessoal, o seguinte, tamo aqui hoje aqui no Eurotruck Simulator, beleza? Tô aqui com o Mano RD, mando salve aí, RD. Salve, salve, rapaziada, é nóis. É isso aí, então eu e o RD hoje vamos aqui trabalhar de... Caminhoneira. Caminhoneira, deixa eu te dar. Você vai pra onde? Você vai pra onde? Eu vou pra... Grimsy. Grimsy. Mas deixa eu... Pra onde? Já tô aqui, já na pista aqui, Grimsy. Onde que é isso? Bracinho pra baixo aqui de Amsterdã. Pra cima? Qual o nome da cidade? É Grimsy, pô. É pra cima do mapa. Grimsy? Isso, peraí, deixa eu estacionar aqui. Tá vendo ali... Cambridge. Cambridge, cadê Cambridge? Tá vendo Roterdã, embaixo de Amsterdã? É... Sim. Agora você sobe e você vai ver Manchester, Manchester e Grimsyby. Acho que é isso. Grimsyby. Grimsyby. Mas que porra é essa, Zeca? Em cima de Amsterdã, aqui... Atravessando o mar, atravessando o mar. Nas... Ah, lá na esquerda. Isso. Olha, galera. Olha, eu aqui. Olha, eu aqui. Olha, eu aqui. Deixa eu te ir embora. Curtiu minhas rodas, né? A roda? Bem bonitinha essa roda, hein? Já peguei aí. Curtiu, né? Deixa eu te ir embora. Vou até colocar aqui já dentro da cabine, já, né? Caraca, mané. Pra mim tá parecendo 1.447 quilômetros. Pra mim tá 616. Acho que é por causa do... É porque você marcou duas rotas, pô. Sim, mas também esse 600 aí não é 600 quilômetros por terra. Tem o tempo lá da... Da balsa, hein? É, da balsa. Cadê o youtuber quanto eu dou pra passar aqui? A gente tem que me amassar e destruir. Ô, louco. O cara é o quê? O cara é terrorista, mano. É, meu filho, para na frente de caminhoneiros na BR pra tu vir. Os caras passam por ser montané ali, tá ligado? Oxi, o que que é aquele ali? Era um ratinho que eu posso passar aqui. Se liga, galera. Tô aqui com o Volvo. O RD tá com quem aí? O Volvo, tá mais? Escânia, pô. Eu ia comprar o Volvo, só cara... Com a concessionária tava fechada. Aí, ó, viu? Então nós esbanjamos de Volvo. O RD fica ali com aquele... Scânia dele ali, ó. Nossa, eu não ando lá do Bob nunca mais, velho. Nunca mais. Por quê? O Bob apotou meu caminhão, velho. Veio com tudo na lateral do meu caminhão e... Aí, ó. Fala, B. Ja, B. Nossa, nossa... Que o caminho tá virando? Trava no 70, zé? 70? É, eu vou travar no 75. Aí, ó. Quando chegar no 75km por hora, você apertou a letra C. Eu não sei como é que trava. Você aperta a letra C. Que aí não vai precisar de se acelerar, entendeu? Mas trava, trava no 70 Eu tô 75 Na hora que você chegar a 75 km por hora Você aperta a letra C e para de acelerar E nem freio Ah, eu tô com 77, caraca, velho Que doido Aí você só vai virando, que aí a gente vai um do lado do outro Tô chefe Tá, peraí que eu vou tirar o C Não, pode ir aí Pode ir aqui, eu vou dar só Você tá no call, tô travado no call Pra mim agora tá 0, 73 km 78, você tá com quantas toneladas Pra mim tá 76 Toneladas, deixa eu ver aqui É F6, né Eu tô com 20 toneladas É, ó, coitado aí Aqui a gente vai ter que ficar 1 em cada parte Relaxa, pô, aqui é motorista profissional Beleza, então Eu tô com 11 toneladas Seu caminhão tá mais leve ainda Tô carregando Boi, pô Boi? É, pô Boi morto Boi morto Eu tô carregando tanque reservatório Reservatório de Cucu Merda Caraca, velho O caminhão O RD tem até tag de RD gameplay Aí, ó, rapaziada Patrocinado pelo Eurotrek simulator 2017 Caraca, velho Caraca, velho Tá embalando Ai, ai, ai Foi mal Quase Véi, dá muita agonia quando eu começo a entrar na outra faixa, velho Agora a gente vai ter que ficar espeito Porque nós dois vamos ter que virar pra direita, tô certo? Deixa eu ver Eu não sei, calma aí F5 Isso, isso, isso Pode ir na frente Eu vou tirar o C aqui Eu vou virar 70, hein Nossa Vou fazer isso não, senão eu vou capotar, pô Aí Passar em cima da grama é fácil, caralho É porque eu tava 70, eu pensei em 70 e pensei em não ir Eu falei, quando eu vi não deu mais Ó, continua, continua assim que eu vou chegar em tu, peraí Coloque e aperta o 8, eu tô deixando eu caminhar aí Ah, ele tá só aí pra sua faixa Calma aí, calma aí Ai, ai, ai Calma, pô Quero colocar um do lado do outro Aí, foi Já praticamente tá, né Tá travando 73, peraí, deixa eu diminuir Ai, ai, ai A gente vai ter que ficar na míssade, olha só a faca da esquerda Vai, 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 vai Acelera, bicho Acelera Acelera, bicho Aí A balsa já tá ali na frente já Sim, sim Beleza eu fiquei procurando o botão e esqueci de virar, ta dando certo? ta não, da pra ver se tu vira se dá certo deixa eu ver, rapidinho, colchete é o colchete do lado do enter ai meu caminhão não da seta sério, não é possível eu to ligado que duas setas é essa aqui não é duas setas, é piscaleita ta, pera ai agora era pro outro lado essa é direita meu deus a gente vai pegar uma barca aqui oi oi eu tava andando nem no seu baú e chegou na área de colisão nossa, 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 esqueci de virar meu deus do céu gente que caminhoneiro é esse que esquece de virar galera eu tava olhando pra trás oi 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 tá aí ó tá vendo não farol ligado agora eu tô aperta o cabo serigado farol alto farol alto é louco botar isso aqui bem no seu retrovisor para você ficar de olho só bora ó ó ó ó ó ó ó o impacto o toque eu tô indo que é 70 que 70 é esse que você tá que não chega aqui 75 cara a gente não conseguiu ver o motorista do outro cara né mas eu consigo ver se o motorista não mas eu coloco a cabeça para fora do caminhão aqui não consegue ser não consegue entendeu a tipo ver a sua cabeça do lado de fora é a tá a mas aí eles vão ter que fazer um bagulho mais um que 70 é esse é que tá embalado então 71 vou esperar cair para 70 como é que você tá de combustível tá tá um pouquinho baixo já passou da metade eu tô fazendo esquecer onde é que vira acho que essa vai ser minha primeira viagem que eu não chego no destino que o caminhão destruído não levar a boca ainda não acabou de ser bem toda vez que eu faço velho tem que o 70% tem que ver com a direita aqui vem pra direita aqui ó a gente fez bem aí outro botão a gente tem que ir aí para a gente tem que ficar lá eu não vi isso aqui é o que eu não vi eu não vi que eu não vi que eu não vi que que tava velho do ladinho velho foi mal ó ó ó ele gosta de mim aqui safado é só falar velho é só falar lá na altura de ser pouco não tô com dano não tô com dano aí aí eu tô aqui lazarinha traguei meu caminhão todo com o caminhão ai não achei foi tu acho que não olha eu tô na esquerda aqui caraca velho mas eu virei aqui de boa é que eu tô drogada é bota fogo que você pega pra fazer ele tá falando abre abre olha aí o que que você fez a carga do seu lado solto a carga porque vai deixar e vai embora tá ligado essa vez que você caga e paguei valeu falou e vai pular só agora o posto foi satisfatório deixa eu ver que quanto que a gente ganhou ganhamos 9 mil de 10 mil rapaz já 11 mil né o seu caminhão que ficou destruído aqui multa por danos 4.2 por cento perdemos 2.000 aí sem problemas é isso aí pessoal espero que tenham gostado mano se vocês não conhecem o canal do rd vai na descrição e se inscreve lá beleza é nóis rd valeu aí é nóis é isso aí pessoal então não esquece do like se inscreve aí beleza não esquece de ativar o que ativo o que o like não ativo o que caralho o like que você nunca vai perder sininho é isso aí então é isso aí pessoal muito obrigado quando tiver gostado do vídeo não se esquece de ativar o like que sempre que sair o tubo novo você vai receber o sininho aí do seu vídeo é isso aí então obrigado valeu 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 valeu